Salvamentos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os SCPs mais perigosos do mundo, parte 7. Bom, e eu tô aqui hoje de agente negão, eu só não tô com meu óculos escuro porque o meu filho fez o favor de sumir com ele e também não tô de terno porque tá calor para um caramba. Mas eu vou ver esse vídeo aqui com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações do agente negão. Oi! Pra vocês não ficarem com medo, né? Porque quando vem com esse modo, vocês podem ficar despreocupados porque nada vai acontecer com vocês porque, né, eu estou aqui com a Black Shark e também com a Fire Black. É, 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 peraí, quase que eu aponto a minha cara. Fire Black. Então, desde já vai deixando o seu like, meu esperto, pra poder ajudar o agente negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Bom, e veias, eu já mostrei aqui a Black Shark, mas também hoje tem a Fire Black. Vocês podem beijar os dois à vontade, continuem aí sentadinhos de dando visualizações e aproveitem e vai nadar com o Agente Tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem mais enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Vamos lá. Opa, esqueci de falar de novo. Lembrando que ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa gravação aqui, eu estou fazendo aqui a live lá na roxinha. É só vocês me seguirem lá. O mesmo nome do canal aqui é o nome do canal lá, tá bom? Então, se vocês quiserem ver vídeos assim antecipadamente comigo, os vídeos que eu vou postar no YouTube, é só aparecer lá, beleza? Né, e se não der ruim, eu vou continuar fazendo isso direto, porque adianta pra caramba. Então, é isso. Vamos lá. Oi, eu sou o Skyrox e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. É, e apaga a luz? A luz já está apagada aqui, é porque está de dia, né? A luz, enfim, deixa eu só ver se... É, não dá mais pra ficar mais escuro do que isso, não. Vamos lá. Todo mundo me perguntou, o SCP acabou? Não, não acabou. Só faltava meu vizinho me perguntar se o SCP acabou. O meu gato veio aqui agora perguntar se o SCP acabou. El Bodito também veio me perguntar se o SCP acabou. Oxi. Não, nós não acabamos com o SCP. Inclusive, vamos explicar as classes pra vocês, já que vocês podem ter esquecido. Por favor. A primeira classe que a gente tem é a classe safe, conhecida como classe segura. Nessa classe, os SCPs são contidos de uma maneira menos rígida. Ou seja, não tem muito problema, eles não tentam escapar e eles são seguros pra humanidade. É mais tranquilo. A nossa próxima classe se chama Euclidio. Essa classe é um pouco perigosa, mas nem tanto. Dá pra você manter ela um pouquinho solta ali, mas todo cuidado é pouco. E a última classe é a Keter. Essa é a classe mais perigosa. Esses SCPs, eles têm que ser bem mantidos. Ou sendo observados, porque alguns desses Keters nem poder ser contidos eles podem. Então, eles são muito perigosos. É porque você não me conhece ainda, Skyrocks. É porque o Agente Negão age nas sombras, então... Pode ficar despreocupado. Esse daí que você falou que não pode ser contido. Pode sim. Pelo Agente Negão. Oi! Bom, agora que relembramos as classes, bora lá pro vídeo. Bora. SCP-902. A caixa antiga. Classe do objeto. Keter. Keter. Bom, velho. O SCP-902 é como se fosse uma caixa tanto velha. O tamanho dela é como se fosse uma cabeça humana. Vamos dizer que caberia uma cabeça lá dentro. Só que o que tem de tão especial nessa caixa? Bom, a fundação descobriu essa caixa perdida no local. E eles trouxeram pra averiguar o que que era. Porque era muito estranho. Pessoas que chegavam perto da caixa estavam dizendo que estavam vindo um tic-tac. Quando a fundação pegou a caixa, alguns funcionários chegaram perto. E realmente eles estavam vindo um tic-tac. Como se tivesse algo lá dentro prestes a detonar. O mais estranho de tudo isso é que eles conseguiram abrir a caixa. Só que misteriosamente não tinha nada dentro dela. Só que aí quando eles fechavam a caixa de novo, ela continuava. Tic-tac. 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 E as pessoas que ouviam aquele tic-tac da caixa estavam ficando cada vez mais loucas. E elas fechavam e abriam a caixa à procura de alguma coisa que não havia lá dentro. Essa caixa é considerada como Keter porque qualquer pessoa que tome ideia sobre essa caixa e imagine que ela exista ou até mesmo chega perto, começa a imaginar que tem alguma coisa muito terrível lá dentro. E quando o tic-tac, que é decrescente, começar a parar, significa que algo muito ruim vai acontecer. Só que entra uma paranoia na cabeça da pessoa que ela só pode destruir a caixa quando o tic-tac parar. Então ela fica naquela pira, abrindo a caixa e fechando, esperando o tic-tac acabar pra ela destruir a caixa. Então a caixa meio que hipnotiza as pessoas e fazem com que elas fiquem totalmente loucas. Chegando a ponto que se as pessoas se afastarem da caixa elas continuam ouvindo o tic-tac. Esperando só esse fim pra poder destruir a caixa e finalizar com tudo. Algumas não aguentam o tic-tac e acabam se matando. Por isso essa caixa é muito perigosa. Essa caixa é mantida numa filial da fundação escondida pelo mundo onde eles mantêm a caixa lá totalmente presa, visionada só por três funcionários. Porque outras pessoas que chegaram perto acabaram não aguentando. Então essa caixa não pode ficar exposta. Porque se mais pessoas chegarem perto, vocês já sabem o que pode acontecer. É... Mal réu. SCP-906. O Humanoide. Classe do objeto. Euclidio. O SCP-906 é como se ele fosse uma massa contorcida que se junta e forma uma criatura. Imagina várias formigas. Várias formigas vão se juntando e formam uma formiga gigante. É basicamente isso que esse SCP é. Só que ele vai se juntando... Eu vi um bicho desse passando esses dias aqui na rua. Mas aí... Não, era só um cara que bebe pra cacete aqui. Enfim. ...e ele forma uma criatura humanoide. A princípio já é estranho, né? Uma criatura totalmente bizarra. Formada de moléculas. É o quê? É o Tiago. O Silvio tá falando aqui. E se alguém lê esse comentário, diz pro Negão para ele reagir ao novo vídeo do Gema Please quando ele postar o vídeo lá no YouTube. É, bom. Né? Enfim. As pequenininhas que ninguém sabe o que é. É. E viram uma coisa feia, humanoide daquele jeito. Só que aí tem um porém. O porquê ela é perigosa. Essa criatura... Ela, quando está com fome ou quando ela quer se aproximar de alguma coisa... Ao tocar naquela coisa, ela começa a fazer a pessoa meio que derreter como se fosse um aço. Um ácido. Não só pessoas. Existem diversas coisas que se ela toca, começa a derreter. Poxa. Tipo um ácido acabando com a coisa. Degenerando ela. Mas claro, também não é contudo. Esse ácido ele tem um efeito meio nítido no titânio. Ele não tem nenhum efeito em vidro. E... É isso. Parece que ferro também, ele é um pouco mais fraco. Só que essa substância é tão poderosa que ela demonstrou que ela consegue acabar rapidamente com cabelo, ossos, dentes e pele. O problema dessa criatura é quando ela sente fome. Porque ela sempre vai procurar alguma coisa pra comer. E na maioria das vezes é algum animal. Só que nem todas as vezes é isso. O pior é quando ela vai atrás de humanos também. O ruim disso tudo é que não tem como parar a criatura, tipo, total. Porque ela consegue se dividir e passar por lugares pequenos com pedacinhos dela. Alguns funcionários da fundação tentaram separar um pedaço da criatura. Mas sempre que eles puxavam com um pedaço de titânio, um pedaço do corpo da criatura, ele altamente, devagar, voltava pro corpo dela. Como se fosse um imã puxando tudo de volta. Eles conseguiram tirar algumas moléculas e tentaram cortar elas no meio, incinerar, queimar. Mas o problema é que toda vez que você cortava, incinerava, queimava, as moléculas se dividiam em duas, em quatro, em oito. Formando cada vez mais moléculas, sendo algo infinito. Impossível de destruir. Depois que a fundação conseguiu capturar a criatura, eles prenderam dentro de uma cúpula de vidro. Onde eles colocam alguns animais lá pra criatura se alimentar, pra ela não ficar nervosa. E tentar fugir pelos cantos do vidro. Mas eles têm que tomar todo o cuidado. Porque se essa criatura fugir, ela é muito perigosa pra toda a humanidade. E ninguém quer isso. É verdade. É o que eu falo, vocês não ficam me chamando, vocês querem resolver tudo sozinho. Entendeu? Aí eu tô cheio de casos aí que eu não tinha o meu conhecimento. Essa da caixa eu não sabia, esse daí desse bagulho eu também não sabia. Vocês não falam nada pra mim? Pode a gente negar um? Não, por isso que acontece essa parada. Vou ter que chamar eu aí. SCP-1055. Mutante. A criatura mutante. Olha. Classe do objeto. Keter. É até X-Man aqui, ó. Que doideira. O SCP-1055 é mais conhecido como Michael Scroeder. É certo? Acho que sim. Michael Scroeder é um cara alto e branco de 1,80m que tem 29 anos de idade. Só que é estranho. Tentam falar com ele e ele não fala. O mais bizarro de tudo isso é que ele só fala quando ele toca um objeto. Por exemplo, hoje em dia ele tá com um ursinho. E ele fala pelo próprio ursinho. Ele não fala com a boca dele. Até é inormal. Era uma criatura tranquila. Era uma criatura safe quando descobriram. Porque era simplesmente um cara que fingia que qualquer coisa que ele pegava era uma marionete. Só que eles descobriram que o cara realmente não conseguia falar. Ele não tinha cordas locais. Ele falava pelas coisas que ele tocava. E beleza, a fundação começou a dar uma olhada no que essa criatura era. E foi aí que a primeira coisa estranha aconteceu. Poucas pessoas conheciam essa criatura. Só que quanto mais funcionários foram conhecendo. A criatura começou a ficar maior. E ela deixou de ser humana. A pele dela começou a se expandir. E ela começou a aumentar mais. E mais. E mais. E eles não estavam entendendo porque aquilo estava acontecendo. E quanto mais pessoas iam descobrindo a criatura. A criatura mais e mais ela aumentava. Ela chegava a ficar tão grande e furiosa. Que ela tentava quebrar as paredes em volta. E tentar pegar pessoas que chegavam perto dela. Infelizmente, numa tentativa falha da fundação. Alguns funcionários foram pegos. E foi aí que eles perceberam. Quando mais ou menos uns 5 funcionários foram pegos. A criatura diminuiu um pouquinho. E foi aí que eles tiveram ideia do que estava acontecendo. Por algum motivo, essa criatura. Ela cresce conforme alguém sabe sobre ela. E esse é um problema de eu estar fazendo esse vídeo. Muita gente agora está descobrindo sobre essa tal criatura. E ela está aumentando lá. Mas tem uma parte boa. Ela diminui depois de um tempo. Então, ela está presa em um lugar onde ela cresce. E está bem fechado para que ela não possa escapar. Mas imagina. Se essa criatura se solta desse lugar. Onde a fundação prendeu ela. E sai para o mundo. Andando. E várias pessoas vão olhando para ela. Ela vai crescer num tamanho infinitamente gigante. Quanto mais ela cresce. Mais pessoas vão vendo ela. Maior ela fica. Mais pessoas ela mata. Sendo uma criatura totalmente perigosa. Eu não quero nem ter ideia se uma criatura dessa escapar o que vai acontecer. Bom. Vai enfrentar o agente negão. Só isso. SCP-1075. A estranha floresta. Classe do objeto. Euclidio. Euclidio. Hã. Cara. Esse é o SCP mais estranho que eu já falei. Em todos os vídeos aqui do canal. É simplesmente um efeito psicológico que fica entre os residentes de Pagosa Springs no Colorado. Ele é estranho porque ele não é uma criatura. E sim um efeito alucinógeno que funciona em algumas pessoas e em outras não. Eu vou te explicar melhor. Bom. Tudo começa que existe uma floresta nesse local. Lá em Pagosa Springs. No Colorado. Que as pessoas juram que aquela floresta é uma pessoa humana. Você não está entendendo errado. Eles realmente acham que a floresta é uma pessoa humana. Como assim? Inclusive eles fizeram uma carteira de identidade para a floresta. Que é essa que você está vendo. Está ali. Uma drive license. Tipo uma carteira de motorista. Classe R. Está aqui. Está a foto da floresta. E o nome que eles dão para a floresta é Vincent. Qual o sentido disso? Só que a gente pode achar que é uma brincadeira. Só que várias pessoas começaram a falar que Vincent era um cara legal. Era um cara que ajudava a comunidade. Que estava ajudando todo mundo lá. Era um cara que muitas mulheres gostavam deles. Até mesmo homens gostavam dele. E algumas pessoas elogiavam. Dá para a gente. A gente realmente achava que as pessoas estavam loucas. Muita gente estava achando que as pessoas estavam loucas. E a fundação foi fazer uma pesquisa sobre isso. E eles descobriram bastante coisa. E realmente as pessoas acreditam que aquilo é um humano. O mais estranho de tudo isso. É que alguns funcionários também olhavam para a floresta e falavam. É um humano. E pelo que ele está dizendo o nome dele é Vincent. Só que aí a história ficou mais bizarra. Quando eles entrevistaram uma mulher chamada Elisabeth Albareda. Um agente estava na mesa. E começou uma conversa com a Elisabeth. E a conversa é essa que vocês vão ver agora. Qual é a conversa? Data. 18 de outubro de 2012. Entrevistador. Agente. Censurado. Entrevistado. Elisabeth Albareda. Local. O domicílio de Elisabeth Albareda. Ah, tá. O que você e o Sr. Vinci Asperson estavam fazendo em Greendale antes de vocês se conhecerem? Sabe, no começo ele nem conseguia falar comigo. Ele deveria estar lá para transferir créditos. Mas me disse que não aprendeu nada com o Greendale. Exceto como falar com as garotas. Ok. Como você o conheceu? Em 1998, estávamos ambos estudando espanhol. Foi um crédito fácil para mim. Já que minha avó era do México. Vincent estava muito além de sua cabeça. No entanto, eu estava dando aulas particulares para ele. Uma coisa ou outra e... Você sabe, né? Tá, porque você decidiu se casar. Isso. Foi tudo ele. Éramos jovens e estúpidos. Cometemos muitos erros. Hum. Bem, muitos erros. O que você quer dizer? Estávamos namorando há apenas alguns meses quando eu gravidei. Ele me disse... Ele me disse que me amava. Mas... Mas... Acho que ele... Estava apenas tentando fazer a coisa certa. O que aconteceu? Ele me fez conhecer seus pais. E nós nos casamos. Naquele fim de semana. Foi rápido. Mas... Pagosa e Springs. Ele anda na primavera. Olha, senhora. Nós não temos nenhum registro de criança. Ele nasceu em Denver. No hospital. Eles deveriam ter seus registros. Qual era o nome da criança? Joshua. Vincent escolheu. Bixi... De se... Doideira. Que era porque ele era... A salvação de Vincent. Nesse ponto, a senhora Alvareda começa a ter um episódio emocional. Leva vários minutos para ela se recuperar o suficiente para continuar. Sinto muito. Pensei em deixar tudo para trás. Tudo bem, senhora Alvareda. Mas... O que aconteceu? Joshua nasceu com um neuroblastoma. É... Eu nem sabia que um bebê poderia nascer com câncer. Ele sobreviveu? Nesse ponto, a senhora Alvareda perdeu a compostura novamente. De acordo com o protocolo padrão, o agente teve que mudar de assunto de conversa. Para maximizar as informações coletadas na entrevista. Caramba! Tá, então... O que aconteceu depois disso, senhora Alvareda? Achei que nunca conseguiria superar isso. Mas... Eventualmente... Acho que sim. Acho... Que Vincent realmente me amava. Ele apenas... Ele apenas... Ele apenas estava quebrado. Depois disso. E eu não pude ajudá-lo. Então você se divorciou? Eu me senti horrível. Ele se atraiu. Pra dentro de si mesmo. Ele quase desistiu da escola. Mas eu... Disse a ele... A mesma coisa que ele me disse quando eu me gravidei. É o nosso futuro. Tanto quanto o da criança. Se você o ama... Continuará tentando melhorar a si mesmo. Certo. Obrigado pelo seu tempo, senhora Alvareda. Eu agradeço a sua franqueza. Como ele está? Na verdade... Ele vai se casar de novo. Oh... Ok. Oxi. Isso é ótimo. Marrente. Após isso, a senhora Alvareda saiu... Dessa cidade e voltou pra sua cidade natal. Só que o estranho é que quando ela saiu de lá... Ela perdeu todas as memórias... Sobre isso que ela contou. Ela não lembrava de nada. Parece que era o local que fazia as pessoas sentirem aquilo. E sabe o que era estranho? Várias máquinas de verdade... Assim, pra saber se ela estava falando a verdade... Foi instalada nela. E ela estava convencida de que realmente... O que ela estava falando aconteceu. Só que como vocês viram... Não tinha registro do filho... Não tinha registro de casamento... Não tinha nada. Como que aquilo aconteceu? E como ela acreditava que ela teve uma vida... Com um ser que não existe? Algumas pessoas dizem que acontecia assassinatos no local também. E que nunca era culpa do Vince. A maior teoria que a fundação conseguiu chegar... É que o Vince... Era uma pessoa que morava lá... E fazia os outros acreditarem... Que a árvore era ele... E alguma coisa... Ele tinha algum tipo de poder hipnótico... Mas nada foi comprovado. Esse SCP é muito estranho. Não tem uma comprovação concreta do que ele era. E é muito bizarro. Rapaz, que doideira. Bizarríssimo mesmo. SCP-957. O cara estranho. Classe do objeto... Gitter. O cara estranho. Tem tanto cara estranho que eu conheci. Esse é um dos SCPs mais bizarros. Imagina que você mora sozinho. Do nada, você abre a porta da sua casa. E quando você olha pra cadeira... Você depara com essa criatura que você está vendo. Essa criatura mesmo. Esse é o SCP-957. Essa criatura invade casas de pessoas que moram sozinhas... Pra fazer com que as pessoas... Cuidem dela. Por algum motivo, as pessoas desenvolvem um carinho por essa criatura... E começam a alimentar dela e cuidar dela como se fosse alguém ferido da família. Só que o mais estranho é que depois que a pessoa que está cuidando dessa criatura morre... A criatura automaticamente se teleporta pra outra casa... De outra pessoa que mora sozinha. E assim, transforma ela também numa marionete pra cuidar dela mesma. Mas como ela faz isso? Em uma das filmagens da fundação que ela tentou descobrir mais ou menos pra onde a criatura ia... Elas descobriram que foi pra uma casa. E elas ficaram observando. A criatura simplesmente chega na pessoa... Entra aqui por trás, na coluna dela... Como se estivesse repossuindo. E começa a puxar as órbitas da pessoa. Onde ela fica totalmente cega. Depois ela sai... Sinta na cadeira... E a pessoa vira como se fosse uma marionete... Simplesmente... Pra cuidar dessa criatura. Tá bom. A gente já tá numa coisa muito bizarra. Só que não para por aí. A pior coisa que essa criatura faz... É fazer com que essa pessoa que ela transformou em cega... Vá pra rua... Algumas vezes no mês... Encontre alguém na rua... E se passe por uma pessoa doente... Que precisa de ajuda pra ir pra casa porque não enxerga. Então alguma pessoa de... Bom coração... Vai ajudar... E leva ela até em casa. Quando essa pessoa que é cega... Abre a porta de casa... Convida a pessoa que ela achou na rua pra entrar... A criatura pega essa pessoa... E se alimenta. Então ela faz a marionete dela... Buscar outras pessoas na rua pra se alimentar dela. Oxi. Essa criatura é quídera e ela não pode ser contida. Porque mesmo que a fundação tente tirar ela da casa... Ela vai se teleportar de volta pra casa. E eles não encontraram um jeito de mantê-la presa. Então eles tem que manter em observação. E sempre que... Tentam trazer uma vítima pra ela... Alguém da fundação vai lá e fala... Não vai. Impede que aconteça isso. É uma criatura muito perigosa. E se uma hora ela teleportar pra algum lugar que a fundação não tem ideia de onde foi... Vai ser muito complicado de conter de novo. O pior é que não sabemos muito sobre ela... Nem a fundação. Porque a criatura é totalmente estranha... E não tem como fazer coisas pra ela. Algumas perguntas foram feitas e algumas conversas. Ela fala a língua inglesa, mas só quando ela quer. Quando ela não quer, ela fala uma língua totalmente estranha. Então fica muito difícil ter uma comunicação com ela. Só sabemos pouca coisa. Mas sabemos que ela é muito perigosa. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Amigos, esse daí foi o canal do Skyhawks trazendo os SCPs mais perigosos do mundo, parte 7. E eu tô muito, como é que eu posso dizer, triste. Tô triste. Sabe por que eu tô triste? Porque eu sou o agente mais brabo do campo e ninguém me chama para poder resolver esses mistérios aí. Mas tudo bem, tem problema. Tem problema, tem problema. Cara, só esse CP brabo mesmo, mas é, né? É, não, bota nos comentários aí o que vocês acham, né? Será que esse negócio existe mesmo? Existe mesmo? Existe, é só zoação, é só o conto de terror para entender a gente? Não sei. Bom, é isso. Me isolou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o react do Agente Negão. Estarei trazendo mais vídeos, tá bom? Deixem nos comentários os vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês. Para vermos juntos aqueles que estiverem sendo mais pedidos ali, né? Com likes e ups e... E é isso, né? As pessoas pedindo aquele vídeo ali, aquele que eu estarei assistindo. Beleza? Então é isso. Tá combinado. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu!